Olá, graça e paz, os abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta com mais uma Palavra do Dia. Nessa hora eu gostaria de dividir com você um texto e um trecho que está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo de número 20. Está escrito assim, Digo-lhes, certamente, vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Glória a Deus, graças a Deus, palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Jesus aqui estava revelando, mostrando o plano divino, o plano da salvação, mostrando aqui para os discípulos e ele deixou bem claro, olha, certamente isso vai ser muito claro, vocês vão chorar. Por que eles iriam chorar? Porque Jesus iria apanhar, iria sofrer muito, iria ser açoitado, aquela coisa toda que um crucificado, aquele sofrimento que todos que eram crucificados passavam por esse processo e depois, como se não bastasse, além de ser crucificado, uma lança transpassaria seu próprio corpo para acelerar seu processo de morte. Enfim, Jesus foi torturado, psicologicamente, depois ali também no seu próprio corpo, torturado e provado e tentado em todas as áreas da sua vida. E então, querido, nesse momento ali, eles se entristeceriam, eles lamentariam. Por que eles lamentariam? Puxa, alguém, querido, que trouxe a palavra de esperança para a vida deles, já havia morrido, poxa, estava pendurado na cruz, e agora a nossa esperança? E aqueles homens, querido, que ninguém dava valor algum por eles, encontrou Jesus, eles encontraram ali a salvação para eles, encontraram a esperança deles, mas agora olha a esperança pendurada na cruz, como quem diz assim, poxa, a nossa esperança durou pouco mais de três anos, poxa, mas e agora? E o que vai ser de nós? Imagina você, Maria Madalena, Jesus tinha libertado aquela mulher, e ela dizia, poxa, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida sem aquele homem que transformou a minha vida, que deu um sentido para a minha vida? Eu achei que ele fosse alguém todo poderoso, mas agora eu vi que não é, porque é um homem comum, olha só, foi crucificado, e agora? Sabe, muitas pessoas poderiam estar questionando muitas coisas, se lamentando, batendo nos peitos, como aquelas mulheres faziam quando Jesus estava ao caminho do Gógata, ao caminho do Calvário, sabe, amada? Mas, ou seja, ele deixou bem claro, vocês se lamentarão, vocês se entristecerão, mas o mundo se alegrará. Por quê, querido? Porque Jesus estava fazendo sacrifício pelo mundo inteiro, por toda a humanidade, eles não entenderiam aquela hora, assim como quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Jesus tentou lavar o pé de Pedro, e Pedro disse, não, Senhor, Jesus disse, olha, aquilo que eu faço, agora vocês não entendem, agora não, como quem diz, lá na frente vocês vão entender. Então, querido, justamente aqui, eles não entenderiam justamente aquilo que Jesus estava falando, porque eles estavam ouvindo, mas eles não estavam sentindo o impacto de tudo isso. Quando eles realmente sentissem o impacto, que é a presença daquele acontecimento, aí com certeza tudo isso aqui iria acontecer, então Jesus estava descrevendo já o tipo de sentimento que eles teriam. Quando vissem Jesus pendurado na cruz, quando soubessem que Jesus estava no sepulcro, esse era o sentimento deles, eles iriam se lamentar, sabe? Mas o mundo iria se alegrar, justamente depois de um fato, depois de um acontecimento. Por quê, querido? Porque Jesus iria recitar até o terceiro dia. Agora, quando Maria, o terceiro dia, vai, o domingo pela manhã, vai lá, querida, no sepulcro, qual que é a surpresa dela, querido? Jesus não estava mais ali. E uma voz diz a ela, por que que você está procurando o vivo entre os mortos? Por que que você está procurando alguém que está vivo aqui no cemitério, aqui no sepulcro, aqui não é lugar de vivo, sabe? Como quem diz assim, ó, Jesus ressuscitou, em outras palavras, Jesus não está mais aqui. Aqui não é o lugar dele. Ele veio simplesmente passar alguns dias ou algumas horas aqui. Aqui não é mais o lugar dele, mas ele simplesmente ressuscitou, sabe? E continua dizendo aqui, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria por causa da ressurreição. Porque depois de tudo isso, querido, Jesus ficou andando por mais ou menos 40 dias ali, em Jerusalém, por aqueles meios ali. Depois Jesus subiu, eles viram Jesus subir para a glória, subir para o Pai e declarando, olha, eu vou voltar para buscar vocês, sabe? Quanta coisa poderíamos falar sobre isso, né? E eu vou falar coisa para você também, querido. Talvez você esteja vivendo dias, talvez de tristeza, talvez você esteja vivendo dias aí, ó, pesados, né? Ah, Pai, né? Talvez você esteja vivendo dias aí que só Deus sabe. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu amado. Hoje, talvez, você esteja vivendo dias de tristeza, mas Deus pode transformar essa tristeza em alegria. Deus pode fazer, querido, com que esse momento de humilhação venha se transformar em dupla honra e honra na presença do Pai por você ser fiel a Ele. Então, querido, Deus, Ele é tudo poderoso. Só o Senhor pode fazer essa obra nas nossas vidas e na Tua vida. Sabe, talvez você esteja passando por um momento tão terrível, querido. A esperança Tua foi embora, aquilo que era tão expectativa parece que murchou. Sabe, querido, daquilo que você estava com a esperança tão grande parece que está passando tudo isso. Você está pensando, poxa, mas e agora, Senhor? E agora? Eu estava esperando tanto e minha expectativa era tanto para isso, mas agora parece que está voando ou parece que está criando asas, está indo para longe de mim. Sabe, amado, o Senhor, Ele pode transformar em alegria. Você só precisa crer, só precisa esperar no Senhor, porque é aquele que, assim como transforma água em vinho, querido, Ele é aquele que também transforma todas as coisas. assim, querido, como Ele transformou o choro da viúva de Naim em alegria, Ele também pode fazer, querido, o mesmo processo na Tua vida. Você só precisa crer. Ele vai tocar no esquife, querido, naquilo que carrega o morto. E, querido, a esperança Tua vai se levantar em nome de Jesus, Jesus aquele que levanta e que ressuscita a nossa esperança, a nossa fé, daquela sacudida em nós como quem diz assim, eu está morto? Que história é essa de morto? Eu vivo e Ele está mais vivo do que nunca. Amém, querido? Assim, Ele pode fazer justamente os nossos projetos, deixar nossos projetos, nossos planos que colocamos diante dEle mais vivos do que nunca. Esse é o nosso Jesus, tá bom, amado? Graças a Deus por isso. Querido, deixa eu pedir algo para você nesse momento. Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, Zona Norte, próximo ao terminal de ônibus da Avenida Ipanema. E eu quero pedir algo para você, querido, nessa hora, nesse momento, para que você se inscreva no nosso canal, tá bom, querido? Se inscreve no nosso canal, você vai nos abençoar, você nem imagina o quanto, tá bom? Você vai nos abençoar grandemente, se inscrevendo no nosso canal. Outra coisa que eu quero pedir para você, você deixa seu joinha aqui embaixo, você deixa seu like, amado, você vai nos abençoar também de uma maneira grandiosa. Então, duas coisas eu vou pedir para você. E a troco disso, eu vou te abençoar. A bênção não tem troca e a bênção não tem preço. Mas eu estou pedindo esse favor para você, querido, faça isso, você que se identifica com o nosso trabalho, você que tem sido abençoado através desse trabalho, através desse projeto. Faça essas duas coisas, eu te peço nessa hora, tá bom? Vai ser muito bom para nós. Clica no joinha, no like, e você também se inscreve em nosso canal para fazer parte dessa família em nome de Jesus. Nós vamos crescer nosso canal e vamos espalhar essa mensagem de boas novas para quantas pessoas nós pudermos, mas eu preciso da tua ajuda para isso. Tá bom? Posso contar com você? Legal, jóia. Então, querido, eu fico por aqui, mas nós vamos deixar nosso encontro marcado até a nossa próxima palavra do dia. Graças e paz nos abençoam. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.